Começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, e hoje, gente, comecei, vou jogar estambulgais, vocês não acreditam, gente, eu tinha começado um vídeo, tava tudo certo, tava tão legal, ganharam até uma coroa, tinha 106, agora tinha 107, então, eu vou jurar, aí, vocês não acreditam, deu ruim na hora de gravar ali outra parte, ó, é triste, ah, mas não quero esse skin, ó, pronto, do paniano tá bem melhor, vou continuar com o panda, gente, só vou jogar com o panda, se bobear o panda vira a tela do meu canal, agora que não chama, o panda vai virar a tela do canal, daqui a pouco, gente, o panda é top, é top, e até dançou no meio do perigo, sai daqui, sou, mano, o pandinho é muito humil, sai, sou, tô brincando, gente, por favor, dê mais atenção aos pandas, cuide muito dos pandas, porque eles estão sendo extintos, gente, estão sendo muito ameaçados, estão sendo ins, 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 não sei o que falar, não, não, não sei, gente, o que que é falar, eu, ah, então, os cientistas, das pessoas que cuidaram do panda, eles não tiravam o filhote da mãe, faziam um monte de negócio, sabe, então, agora estão deixando com a mãe, porque eles voltaram da natureza, gente, eles morrem, tá muito ruim, eles estão sendo extintos, e é um bichinho tão fofo, gente, panda, olha que bicho lindo, até no... Gente, olha que bichinho fofo, macio, tem um urso de panda, gente, muito lindo o panda, eles não podem ser extintos, gente, você já parou pra pensar, um mundo sem panda, eles são tão lindos, e se o mundo ficar sem panda, lá pra frente, nós vamos falar, lembra daquele animal bem antigo, chamava panda que foi extinto, tipo os dodô, era um monte de pato, não lembro de direito, aves assim, eles eram, uh, passei no meio, se precisar de emoji dessa bola aí que eu não dei, não, quase, então, gente, uh, nossa, desvia aí agora, hein, não, perdi, gente, então, eles eram bem calminho, até que invadiram a ilha dele e mataram. Desculpa de falar isso, YouTube, mas, né, foi de F no chat, os dodô, deu muita dó, gente, deu dó, mas, não, estamos aqui, o ser humano é um bicho muito, muito, meu Deus, ó, ó, eita, gente, não sei se importa se eu cortar o vídeo só pra tirar a colheita, não, ou sim, vocês comentem aí no comentário, que aí eu não faço o próximo vídeo, eu só vou cortar aqui pra gerar a próxima roleta, se vocês não gostar que eu faço isso, pode comentar, que eu paro de fazer isso nos próximos vídeos. Bom, vai, vai, rolieta. Agora começa mais um. E... 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 Ah O que é isso? Esse vai ser um vídeo bem curtinho Só foi essa partida mesmo, gente Só pra falar que eu voltei a gravar vídeo E é isso, desculpa, gente Beijos, tchau